O que é o Jogos de Jogos? 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 Sim, nesta fase estamos um pouco mais aliviados porque tivemos uma série de jogos consecutivos de jogar quarta ou domingo e isso está sempre por reflexo. Penso que mais do que importante às vezes do que treinar é recuperar e é isso que nós fizemos. Muitas vezes de jogo para jogo temos que recuperar, fazer uma boa recuperação e isso penso que foi feito de uma forma consciente, de uma forma equilibrada e os jogadores deram uma excelente resposta. Agora sabemos que como aconteceu no domingo vamos encontrar o tipo de campos assim bastante pesados e muitas das vezes a qualidade que está presente no jogador vai fazer sempre a diferença. Mas aquele bocadinho de mais um pouco de atitude, um bocadinho mais da raça, um bocadinho mais de entrega que foi aquilo que aconteceu com o jogo do União da Madeira que sabíamos o que íamos encontrar porque alertei os jogadores para isso durante a semana que ia ser um jogo difícil. Também eu disse aqui que ia ser um jogo bastante complicado, ia ser um jogo mais de querer do que de qualidade. Penso que não falhei nisso e as coisas seguiram um rumo normal daquilo que nós tínhamos traçado. No Feirense as coisas penso que vão mudar um pouco porque costuma ter um bom relevado e vamos esperar encontrar um bom relevado para podermos pôr em prática aquilo que nós somos fortes. Sim, 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 sim. Para já o Capela ainda não é opção. Fez o treino de alguma forma limitada, ainda não na sua totalidade, mas dentro em breve o Capela estará apto para dar o contributo à equipa. Aquilo que nós vamos tentar, como em todos, é entrar para ganhar. Sempre. Em primeiro lugar, os três pontos. Sempre. Agora estamos conscientes de que o Feirense tem um campo com características muito especiais. É um campo com dimensões mais reduzidas em termos de largura, mas isso não belisca sequer um pouco da nossa ambição. Aquilo que sei que, porque conheço bem aquela casa também, que trabalhei lá e conheço bem, sei que é um campo especial, vai ser um jogo muito difícil, um jogo também de querer, mas isso a mim, neste momento, agora sou profissional, estou a defender outras cores e aquilo que eu quero é levar de vencido o Feirense, que é o mais importante e penso que se nós conseguirmos apresentar a mesma regularidade de exibições que conseguimos nos últimos jogos, vamos ser bem sucedidos. O que eu sinto é que os adeptos estão cada vez mais próximos da equipa. Sinto isso de jogo para jogo, sinto que os adeptos estão cada vez mais a acreditar no nosso trabalho, no trabalho que tem sido desenvolvido e isso a nós também nos dá uma motivação extra. Sentirmos que as pessoas estão connosco, que estão, mesmo quando as coisas não correm bem, que as pessoas estão sempre a apoiar-nos, isso para nós é importantíssimo. Para nós é importante sentir esse apoio, ter muita gente no estádio e esperamos que, sabemos que é difícil, é uma deslocação fora, se calhar não vamos ter muita gente a apoiar-nos, mas os poucos que irão serão poucos mais bons, é assim que eu espero e na próxima semana vem aí um jogo diferente para esta gente, mas nós estamos focalizados, primeiro é neste, eu sei que já existe alguma mobilização da parte da população no sentido de poder trazer mais gente ao estádio, mas nós estamos apenas focalizados no Feirense, é esse o nosso próximo objetivo. Continuem a acreditar, continuem a acreditar no nosso trabalho. Nós temos sentido esse apoio, também a nossa gratidão para com os adeptos e penso que nós não temos deixado os adeptos tristes, bem pelo contrário, as coisas têm corrido bem, esperamos que assim seja e os que forem ao estádio podem ter um final feliz, que é isso que nós procuramos e esperamos que regressemos todos aqui à cidade de Viseu com mais três pontos, que é o mais importante. Estação Diária 96.8 FM